E agora o personagem do dia! Bruno Xavier, atacante do Ituano, marcou o segundo gol da vitória rubro-negra sobre o operário lá no Germando Kruger. Belo jogador, hein? Já tinha marcado o gol da vitória contra a Inter, hein? Com o segundo triunfo conceptivo, o galo de Itu saltou da vice-lanterna para a 17ª colocação e respirou. Marcou o gol da vitória de belíssima feitura sábado passado no jogo transmitido pela Band contra a Chapecoense. Esse moleque tá voando, hein? É a arma secreta aí do Valentim, vamos ver.